Mira-me Miguel Saia de Burel, camisita de Estupica Mira-me Miguel, como estou de bonitica Saia de Burel, camisita de Estupica Mira-me Miguel, como estou de bonitica Saia de Burel, camisita de Estupica Mira-me Miguel, como estou de bonitica Saia de Burel, camisita de Estupica Tenho três meninas, não tenho o que lhes dar Ponho-me a cantar, ensiná-las a bailar Mira-me Miguel, como estou de bonitica Saia de Burel, camisita de Estupica Mira-me Miguel, como estou de bonitica Saia de Burel, camisita de Estupica Saia de Burel, camisita de Estupica Mira-me Miguel, como estou de bonitica